Agora Está aqui Sexto Vai어요 Dois, dois, dois Matemora E sai Vai melhor passar E sai Vai vai Vai, vai, vai Hoje ele vai Pela roupa Hoje ele vai Sexto 2, 2, 2, e 6, e 6, e bora, 2, 2, 2, 6, e 6, e bora, 2, 2, 2, 6, e bora.